Salmos 90, versículo 12, diz assim Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Às vezes, quando olhamos para o passado, nós não temos prazer e orgulho de algumas coisas que aconteceram em nossa vida. Essa visão ruim do nosso próprio passado nos deixa ansiosos e preocupados com o futuro e, consequentemente, não conseguimos viver bem o presente. Podemos viver o presente, aprendermos com o passado e projetarmos um futuro melhor. Deus nos deu o Seu Espírito e esse mesmo Espírito é chamado de Consolador. Ele nos ajuda a mudar por dentro e nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Mas, diferentemente de Jesus, nós erramos muito e, às vezes, temos um passado que nos deixou consequências. Porém, para começarmos a viver um presente cheio de gratidão e alegria, precisamos primeiro encarar esse passado. Temos que ver tudo o que aconteceu, tudo o que nós provocamos ou o que outros provocaram em nossa vida. E, com isso, veremos de onde Deus nos tirou. Você já parou para pensar onde você estaria hoje sem Deus na sua vida? Pense em todas as lágrimas que foram derramadas, em todos aqueles momentos de dor e sofrimento que pareceram uma eternidade. Pense nas noites sem dormir e em todas as orações feitas, às vezes sem muita fé, pois você estava com o coração em pedaços. Agora pense no presente. Reflita em como Deus tem sido bom para você. E como você hoje tem prazer em falar com Deus e ler a sua palavra. Pense em como o Senhor está trabalhando na sua vida. Então, você pensou de onde você saiu e depois onde você está agora. Agora você tem ideia de onde Deus quer te levar? Você consegue imaginar todas as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida? Deus é fiel e nunca deixa de cumprir com sua palavra. Você pode começar a viver seus dias com mais alegria quando se der conta do que Deus tem feito e do que Ele ainda vai fazer na sua vida. Nada que acontece conosco é em vão. Deus tem um propósito em tudo. Temos que pedir ao Senhor para nos ensinar a ver como a vida é rápida e que possamos aprender com o nosso passado e viver o presente, porque isso vai nos ajudar a construir um futuro. Eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos por sua palavra. Obrigado por estarmos vivos e por termos a oportunidade de aprender com o passado, para vivermos melhor nossos dias. Nos ajude a enxergar o seu propósito e a sua vontade. Tira de nós toda a ansiedade, nos cure dos traumas do passado e nos ajuda a construir um futuro abençoado. Sem ti nada podemos fazer. Confiamos no seu eterno e imenso amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A maioria das pessoas que desejam conhecer Israel imaginam que esse é um sonho impossível. A verdade é que você pode ir a Jerusalém junto com a caravana Minuto com Deus em dezembro de 2019. Nós temos pacotes que são parcelados em até 20 vezes, o que facilita muito para aqueles que desejam conhecer a Terra Santa. Chame no WhatsApp 719-9245-5242 e peça uma simulação. Você vai ver que o seu sonho está mais próximo do que você imagina. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.